Pera aí! Pega aí! Você mete as caras! Vai lá! Um, dois, três! Para! Para daqui! Para! Vai lá ver se os caras podem... Vamos lá comigo, alguém? Negociante! Vamos lá! Levar a corda do cara aí, né? Pô, levar a corda do cara, ele tá precisando... Você vai virar o volante pra ver se ela pega, né? Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda? Vai! Vai! Poxa, vai! Poxa, vai! Vai devagar, cara! Vamos lá comigo, alguém?